Enquanto o Ministério da Educação quer manter o calendário de provas do Enem 2020, alguns parlamentares querem adiar o Exame Nacional do Ensino Médio, em razão da pandemia que provocou o isolamento social. Mas esse adiamento não é consenso. Nós vamos conversar nesta edição do Câmara Debate com a deputada Taba Tamaral, do PDT de São Paulo, e o deputado Atila Lira, do PP do Piauí. Bem-vindos, deputados. Olá, um prazer conversar com você, Regina, e também com o meu amigo Atila, companheiro lá de Câmara dos Deputados. Bom, deputados, eu agradeço. Posso falar? Ah, sim, claro. É para mim uma satisfação participar desse debate sobre o Enem, e principalmente com a Tabata, que eu já disse que a Tabata é uma pessoa que eu admiro muito. É uma renovação política na Câmara. E eu estou aqui para nós conversarmos com você, Regina, sobre essa questão do Enem. Um prazer, Enel. E é muito importante a gente poder debater esse assunto, já que afeta milhões de estudantes. No ano passado foram mais de 5 milhões que realizaram o exame, o Enem, não é isso? Eu queria começar com a deputada Taba Tamaral, a senhora que já está encabeçando a hashtag Adi, Enem, e também está defendendo um projeto de lei para esse adiamento. Eu queria que a senhora explicasse melhor para a gente, se adiar para esse exame, se não vai prejudicar o início do ano, no semestre que vem, nas universidades. Tá certo. Primeiro, vale dizer que eu estou junto com alguns outros deputados, como o professor Israel. A gente apresentou um PDL, que o objetivo é suspender o calendário do Enem, e a gente está disposto a continuar com isso, se não conseguimos na Câmara, a irmos para a Justiça, porque para a gente é uma questão muito séria. E eu conversava mais cedo com uma professora do interior da Bahia, e a gente discutia exatamente essa questão que você trouxe. Por um lado, a gente sabe que muitos alunos esperam de uma forma muito ansiosa por essa prova. Mas, por outro, a gente não pode esquecer o tamanho da desigualdade que a gente vive no Brasil. Então, enquanto alguns alunos, ou por terem mais condições financeiras, ou por estudarem boas escolas particulares, conseguem estudar durante a pandemia, porque tem internet, porque tem bons aparelhos celulares, computadores, porque tem pais que se formaram responsáveis, a gente tem milhões de estudantes que moram em cômodos com várias outras pessoas, que não têm acesso à internet, que não conseguem manter aqueles estudos em casa. Então, eu discordo do ministro da Educação quando ele fala que o Enem não deveria corrigir desigualdades. Qualquer política pública deve ser desenhada para corrigir distorções. E o nosso ponto principal é que, ao se manter o Enem na data que ele seria, se a gente não tivesse a pandemia, a gente vai aprofundar ainda mais a desigualdade. E aí eu trago um último dado para o debate, que é um estudo que ele mostrou que durante as férias, para a gente ter um paralelo, nesse momento que as crianças, os alunos não vão para a escola, os estudantes retrocedem um pouco no que eles aprenderam. Se eles são de famílias mais pobres, porque eles não estão sendo estimulados com conhecimento. Então, me preocupa muito essa desigualdade que já está aumentando durante a pandemia. Eu entendo que a gente vai ter que fazer uma nova estruturação de como é que a gente vai fazer para repor as aulas. Talvez a gente tenha que avançar um pouco no próximo ano, mas a nossa proposta é que primeiro a gente garanta que todo mundo vai ter acesso ao conhecimento necessário e que o Enem seja adiado em alguns meses. Estou falando de fazer o Enem não é na metade do ano que vem. É apenas adiar alguns meses para que a gente não deixe nenhum aluno para trás num país que já é muito desigual. O deputado Latila Lira, o senhor já atuou na Comissão de Educação, eu queria a sua análise sobre essa possibilidade de adiamento. Eu penso o seguinte, o Enem já começou, o chamado calendário do Enem já começou. O Enem, a Tabata sabe e todos sabem que é o maior evento educacional que ocorre durante o ano. Envolve mais de 5 milhões de alunos, mais de 5 milhões de famílias, podemos dizer assim. Ele é pré-aplicado, ele tem uma aplicação, ou seja, etapas complexas, ele envolve uma pós-aplicação, o planejamento operacional do Enem, além de envolver as pessoas que demandam o exame nacional, nós temos um exército de colaboradores liderados pelo MEC e por outras instituições, inclusive o exército. O exército é mobilizado nessa operação e isso já está acontecendo. Eu queria lembrar que as taxas de isenção, por que é que está ocorrendo? Os alunos que vão fazer o Enem, que querem fazer o Enem, cerca de 3 milhões e 400 já estão inscritos pedindo a isenção da taxa para fazer o exame nacional do ensino médico. Agora, essa questão de adiar, esse não é o momento ainda. Nós tínhamos que aguardar o desenrolar dessa pandemia. O governo de São Paulo já vai flexibilizar em 20% a questão da educação. Quando nós chegarmos em agosto, nós já teremos um quadro mais concreto de viabilidade sanitária para que os alunos, para que a gente possa tomar a decisão, tomar a decisão com o Conselho de Educação, com o Conselho de Secretários de Educação, com as secretarias municipais de educação, com as instituições de ensino. Nós temos aproximadamente umas 500 instituições federais envolvidas nessa questão e 1.700 escolas particulares. O Enem, ele é fundamental para o FIES, ele é fundamental para o PROUI, ele é fundamental para o SESU. Nós não podemos deixar o ano de 2020 como um ano perdido para a educação. E outra questão da desigualdade, realmente, nós já temos as cotas para enfrentar a desigualdade. Metade das vagas, Tabata, serão oferecidas para os alunos de escola pública. E o conteúdo de ensino que será oferecido, se der certo, em agosto, ele é revisional como sempre foi. Então, eu creio que em agosto, aí sim, nós podemos ter condições de, num debate mais amplo, se chegar a uma decisão mais adequada para que não prejudique esses milhões de alunos que estão já mobilizados para fazer o vestibular. Portanto, é isso. Eu acho que o debate em torno de ter ou não ter é válido. Agora, ele já está acontecendo. Nós não podemos paralisá-lo agora, porque, senão, nós não vamos conseguir. E depois, se quiser mudar para janeiro ou fevereiro, as etapas que envolvem, na criação do Exame Nacional de Ensino Médio, provas, testes, universidades, segurança, isso tudo poderá se prejudicar. Então, vamos ter calma. Não vamos mais o Congresso decidir tudo sem nós amadurecermos melhor esse debate. Deputada Tabata, eu queria, inclusive, que a senhora falasse um pouco do projeto de lei, que já está com pedido de urgência, já que também tem muitos estados e até cidades que estão voltando, estão flexibilizando esse isolamento. Se não seria prejudicial para alguns setores que já vão estar voltando às aulas? Eu gostaria de responder a Regina e o deputado Atila, com muito respeito, porque eu acho que a minha resposta tem que ser para o governo. Infelizmente, o governo que a gente tem hoje não é um governo do diálogo. Então, eu entendo a posição do Atila de dizer, vamos esperar acontecer para ver como as coisas vão se dar, só que não é essa a posição do ministro da Educação. O ministro da Educação, por razões ideológicas, vem negando a pandemia do coronavírus, vem querendo criar a maior confusão para que as escolas retomem as aulas sem nenhuma segurança diante do vírus. Então, infelizmente, não é isso que está posto. Não é que o ministro disse, vamos conversar em agosto. O ministro falou, o Enem será mantido independente do que aconteça. Então, para dar segurança aos nossos estudantes, nós precisamos suspender esse calendário. E eu só queria falar um pouco de uma forma mais ampla do momento que a gente está vivendo. Infelizmente, Regina, nós não estamos no momento de flexibilizar o isolamento social. Ontem, ontem, não foi há um mês, dois, três meses. Outro recorde de mortos em 24 horas. O Brasil sequer chegou no pico do coronavírus. Então, não dá quando a gente está próximo de 9 mil mortos. Somos o epicentro do coronavírus no mundo para a gente falar em isolamento. A própria Organização Mundial da Saúde colocou seis passos que devem ser tomados por estados, municípios, pelo país, para que a gente possa reabrir. O Brasil não cumpriu nenhum deles. O primeiro é a testagem massa. Isso não está acontecendo. Então, infelizmente, tudo indica que essa crise vai demorar um pouco no nosso Brasil. E aí, respondendo ao Atila, de novo, com todo respeito, quando a gente desenha uma política pública, a gente, às vezes, e eu vejo isso uma coisa que incomoda muito na política, coloca a burocracia, o que é conveniente para o gestor, na frente do que é melhor para os estudantes. Eu entendo que muita gente vai ter que se reorganizar. Nós mesmos, quantos planos nós não tínhamos para aprovação do Findeb no mês passado, para tantas coisas na Câmara, e tivemos que nos readaptar. E quem está na ponta, a população, está tendo que se desdobrar muito mais do que a gente. Então, o fato de que alguns gestores, que algumas instituições vão ter que mudar seus planejamentos, terão mais trabalho, não me convence quando, do outro lado da balança, nós temos estudantes que estão, esse caso que eu ouvi hoje no interior da Bahia, estudantes que sequer tiveram o início de suas aulas por uma série de questões. Então, não é, eu entendo que vai dar trabalho e estou à disposição para ajudar, mas, no outro lado, está falando de alunos que estão há meses sem aula, a gente está indo já para o segundo mês, e que estão muito prejudicados. Então, eu tenho certeza que a máquina pública tem capacidade de se reorganizar, de mudar um plano capitário, de ir se preparando e medindo, porque, de novo, não dá para a gente marcar uma data, porque, sim, quando o próprio MEC ainda não sentou com as redes estaduais e municipais para pensar essa educação durante o período da pandemia, o que é essa educação não presencial, a gente tem casos excelentes acontecendo, Amazonas, Londrina, São Paulo, Pernambuco, são casos isolados. O MEC tem que liderar essa educação não presencial, ajudar as redes que mais precisam, e tem que definir um novo calendário. Na hora que a gente vê um calendário e souber, final de dezembro, começo de janeiro, o que seja, os alunos terão recebido conteúdo que deveriam ter recebido em condições normais, aí a gente tem uma nova data. Então, não estou muito preocupada com quando vai ser especificamente. São os dados que vou mostrar, mas estou preocupada com esse MEC, que faz uma propaganda, mostrando alunos com celular moderno, com o fundo cheio de livros e desconhece a realidade do nosso país. Agora, deputado Atila, no caso, o próprio governo, o ministro da Saúde já disse que não sabe a data que será o pico dessa pandemia no Brasil, não seria o caso do próprio governo também estar com o plano B, ou seja, de rever essas datas para mais adiante, já que os estudantes ainda não se sabem como vai ser planejado esse estudo para fazer a prova? Esse calendário, o calendário da flexibilização, ele já começa a ser discutido hoje pelo Ministério da Saúde e pelos governos. Ninguém vai querer o retorno às aulas se nós tivermos uma crise sanitária ameaçadora. O que se espera, o que se discute, está se discutindo, é que em agosto nós já temos um processo de pandemia já em declínio. Isso tem sido colocado nos diversos debates que o Ministério da Saúde tem feito e os órgãos de saúde nos estados. Então, e o exemplo também internacional, todos os países já estão caminhando para uma redução da mortalidade e da ocorrência da pandemia. Então, nós acreditamos que essa mobilização para fazer o Enem, ela não pode ser parada imediatamente se nós não temos ainda uma certeza de como é que vai acontecer isso. Então, se nós temos também, mesmo a Tabata não acreditando no diálogo, porque isso não vai depender, Tabata, da vontade do ministro essa decisão em agosto. é a própria realidade. A própria realidade vai fazer com que o diálogo aconteça necessariamente. Nós temos, como eu lhe disse, nós temos hoje 3 milhões e 400 alunos que já estão matriculados, matriculados não, pedindo a isenção de taxa para efeito de matrícula gratuita no Enem. Então, vamos aguardar esse mês de maio, o mês de junho. Podemos até discutir de uma forma mais concreta no mês de julho, porque se as aulas forem iniciar em agosto, o planejamento tem que acontecer no mês de julho. E aí nós poderemos tomar a melhor decisão, porque o Enem hoje está marcado. O Enem virtual para o dia 22 e 29 de novembro. Só 100 mil alunos, pois serão voluntários. o Enem presencial ele está previsto para o dia 1º e dia 9 ou 8 de novembro. Ou seja, é um período que nós já temos praticamente um calendário escolar bem corrido. As escolas, quando retornarem às aulas, elas deverão trabalhar num esforço muito grande de recuperação do calendário escolar, inclusive utilizando os finais de semana para que os alunos possam recuperar não só para o vestibular, mas também para recuperar o período letivo. Nós não podemos, não é só o Enem que é importante, o importante é a educação como um todo. e o poder do Estado no sentido de ajudar esse sistema de ensino estadual, é claro, isso tem que ser objeto de um esforço específico para a educação, para ajudar estados e municípios, primeiro aprovando logo agora a lei do FUNDEP e imediatamente criando uma emergência como foi criada essa para estados e municípios para enfrentar a pandemia. Portanto, eu não considero perdido a questão do nosso debate no sentido eu só acho que a gente tem que ter uma certa prudência e tomar a decisão num tempo mais oportuno. Deputados, eu queria que os senhores respondessem agora sobre o projeto que está em tramitação, que já está em regime de urgência para saber se tem possibilidade de ser votado agora, como é que estão as negociações. Deputada Tabata, por favor. Eu acredito que nós iremos sim votar o projeto nas próximas semanas, nós estamos muito próximos de conseguir o número total de apoiamentos necessário, tanto com líderes quanto com deputados e acho que é importante que a gente coloque esse projeto em votação até para que, enfim, a gente tenha uma decisão tomada. E só queria retomar porque eu acho que com uma coisa eu e o Átila concordamos nessa conversa. Não conseguimos saber ainda quando vai terminar essa pandemia e quando a gente vai conseguir garantir que todos os alunos recuperaram o conteúdo que foi perdido. Então, para mim, esse é mais um argumento de que não dá para bater o martelo, de que a data será mantida e que às vezes não tem que ser tomada depois. Por isso que a gente vai continuar trabalhando para a suspensão dessa data para que, enfim, a gente possa decidir em um melhor momento diante de mais informações. Deputado Átila? Não, eu acho que a questão do Fundeb é um projeto de emergência, ele tem que ser aprovado logo, já tem, pode se dizer, uma maioria ampla na Câmara, os líderes, os deputados todos estão conscientes que a lei do Fundeb é necessária inclusive para essa emergência para nós trabalharmos já nesse enfrentamento de recuperação da educação pós-pandemia. E além do mais, Tabata, nós temos que ter, são recursos extraordinários para ajudar a questão educacional. O setor público é o que está sendo mais prejudicado pela pandemia. Mas o senhor acha que a base do governo consegue retirar esse projeto que prevê o adiamento do Enem? Não, eu acho que nós vamos ter um debate sereno que vai permitir que a gente possa estabelecer algumas condições para se mudar o calendário escolar, aguardar um pouco, tá certo? Acho que nós podíamos esperar julho, agosto, julho, porque se nós formos abrir as escolas em agosto, julho, é o tempo do planejamento. Então, em julho, nós temos condições de saber se o Brasil, todo o interior do país, São Paulo, sobretudo São Paulo, e os que estão mais afetados, têm condições de flexibilizar o isolamento social. eu mesmo estou aqui recolhido há 58 dias e só saio dentro da orientação de saúde do Ministério e das secretarias de saúde do meu estado e municipal. Deputados, muito obrigada pela participação de vocês, pelos esclarecimentos aqui sobre o adiamento ou não da prova do Enem e que a gente possa continuar esse assunto discutindo outras vezes. Obrigada, Regina, obrigada, Átila, e até a próxima. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou também. Tchau, Tabata, foi bom conversar com você. Se lembre do Enem para o FIES, para o Prouni, está certo? Pode deixar. E não se preocupe que o ministro realmente é uma pessoa diferente, mas ele tem um limite, ele não pode dizer que não dialoga numa circunstância como essa que nós estamos enfrentando de crise educacional, crise sanitária e uma crise econômica que está fazendo também o povo todo sofrer pelo desemprego. Muito obrigado e meus agradecimentos estar com você conversando. Tchau, tchau. Obrigada pela audiência. Até a próxima. Tchau.